Olá amigos, eu sou o Robson Sequeira e é o fim da picada que acontece na política e na vida da gente por aí. Esta semana um deputado do PSL, deputado estadual aqui de São Paulo, teve a cara de pau de dizer que colocaria um transexual para fora do banheiro de mulheres à tapa. Bom, duas horas depois, ele se redimiu, pediu desculpa em pleno plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Cinco minutos depois, ele pede sua líder para dizer que não é nada disso, ele pede desculpa e que ele falou com os pais. E como ele tem 25 anos e que ele é homossexual. Mais um pouquinho e ele realmente se assume em seu pronunciamento na Assembleia Legislativa de São Paulo. E assim também acontece na vida, na vida real. Tem um caso que um cara se sente o pica das galáxias, namora todo mundo, namora todas as mulheres, é o tal, é o gostosão. E no entanto, o cara faz três anos roubou um namorado de uma pessoa que eu conheço. E não assume. Já deu a entender, fazia algum tipo de ostentação, como se estivesse namorando a pessoa ou saindo com a pessoa. Mas não assumia. Fazendo a pessoa, aquele que namorava o outro cara, passar por alguns constrangimentos e tal. Aí a segunda pessoa desse relacionamento contou para o meu amigo que realmente eles saem. E agora? Como que fica esse filho de uma puta? Esse desgraçado que não se assume, vive enrustido, enganando as mulheres, enganando os seus amigos. E fazendo a linha ou machão. Tá cheio de gente por aí que não se assume. Gente ridícula. Você não precisa assumir. Perante o grande público. Como esse cara, esse deputado se tornou conhecido e foi obrigado a assumir. Mas, pessoas comuns, cuide de sua vida. Fique na sua. Não fica ostentando, não. Isso é feio. Sabe? Fica na sua, seu lixo. Tá? Fica na sua. Lixo. Lixo. Arte.